Para começar a comparação, o Samsung Galaxy S9 é um smartphone 4G Dual Chip com 14,7 cm de altura, 6,8 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S20 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,2 cm de altura, 6,9 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o S9 tem tela infinita de 5,8 polegadas Quad HD+, o sensor de íris e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do S20, temos o display infinito de 6,2 polegadas Quad HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 10 megapixels. Agora, na parte traseira do S9, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S20 traz a câmera principal tripla de 12, 64 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S9 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o S20 veio com Android 10 e processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 3000, o S9 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até 400 GB em slot híbrido. Do outro lado, o S20 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S9 são a varredura inteligente para desbloqueio, a lente de abertura dupla na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S20 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes, e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho